Uma ação cultural leva espetáculos circenses aos jovens da Fundação Casa. Além do entretenimento, a arte também aborda diferentes debates como o circo clássico, questões socioambientais e a resolução de conflitos pessoais. A Cia Haru Circus é uma companhia fundada em 2016 com a união de três amigos circenses que sonhavam levar uma dramaturgia autoral em espaços não convencionais. Parques, praças, espaços públicos, cadeias, presídios femininos, masculinos e também realizamos trabalho em povoados, comunidades carentes, tanto no interior do estado de São Paulo como também no sertão nordestino. Com este foco de levar arte e cultura em locais menos explorados, a Companhia Circense apresenta três espetáculos com diferentes temas em cinco unidades da Fundação Casa, onde ficam jovens que cumprem medidas socioeducativas com privação de liberdade. Ao todo, durante janeiro e fevereiro, serão 15 apresentações. Três em cada unidade da Fundação Casa de Ribeirão Preto, Sertãozinho, Araraquara, Taquaritinga e Batatais. No espetáculo Clonfusão, os Internacionalmente Desconhecidos, a proposta é contar a história do circo clássico tradicional. É um espetáculo que fala do circo clássico, daquele circo tradicional, aquele circo familiar e tem vários elementos dessa história e conta a historicidade do circo clássico, com números de malabarismo, de equilibrismo, número tradicionalíssimo de chicote e é um espetáculo maravilhoso que os adolescentes e jovens gostam muito. A gente trabalha com habilidades de malabares e principalmente a comicidade, que é o nosso carro forte nesse trabalho, a comicidade. Desde as estraladas do chicote, aos truques de malabares, sempre com a pitadinha dos palhaços, tiba e pitiquinho. Em Clonflitos Amorosos, o grupo aborda a importância do respeito e da convivência com o outro. É um número que fala de um conflito que acontece antes do espetáculo começar no circo e durante esse espetáculo, na verdade, a gente resolve, há uma resolução desse conflito iniciado antes do espetáculo, com muito humor, com muito malabarismo, com muita comicidade, com número de equilibrismo, mágica também e também música. E a apresentação, Reciclom Circus, coloca em debate no picadeiro o tema ambiental. Nós abordamos temas socioambientais, falando a respeito de reciclagem, reutilização de materiais descartados como lixo, e é um trabalho que envolve comédia e teatro, né? Então a gente considera como um trabalho de circo e teatro dentro da Companhia Raros Cercos. É uma vergonha para a sua profissão! Epa, 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 pera lá, vergonha não, rapaz, sem OPS, chocaria, meu! Mas hoje, meu caro, é o seu dia de sorte! Ainda resta uma vaga de formação para o meu curso de... Nós acreditamos que a arte e a cultura, ela transforma as pessoas. E por isso que nós escolhemos vir aqui na Fundação Casa, levar um pouco de arte para esses meninos que estão carentes de arte, principalmente da nossa específica circo, e tentar plantar uma sementinha de algo diferente do que eles já tenham visto ou colhido durante a vida deles lá fora. Então quando a gente tem esse tipo de iniciativa, onde os adolescentes têm condições de conhecer, de se aprimorar e de saber um pouco mais do teatro, do circo, isso é de suma importância para nós. E tomara que quando eles saiam, eles consigam lembrar da gente e possa ser diferente a partir do momento que eles recomeçarem a vida deles lá fora. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida.